Boa noite, muito boa noite, amigas e amigos do canal História do Brasil, como você nunca viu. Este que é um canal de história pública. É importante a gente frisar isso, porque temos sido cobrados em relação a explicar o canal, a me explicar. Então, eu sou Bruno Antunes de Serqueira, historiador, advogado e indigenista. E aqui no nosso canal, nós estamos sempre convidando os amigos e colegas, historiadores e outros, de outras ciências sociais, não é? E também ciências políticas, enfim. Especialistas em temáticas da história do Brasil. Não é isso, pessoal? O pessoal que acompanha aí tem as lives, que é isso que a gente está fazendo hoje aqui. O bate-papo, não é? Não é um encontro acadêmico formalíssimo, nada disso. É um encontro, sim, de especialista comigo, enfim, com às vezes outros convidados, para falar sobre temas específicos, que requerem muito mais informações do que a gente está acostumado a ler, às vezes em jornal, revista, é tudo muito especial, não é, pessoal? Todo mundo sabe disso. Então, aqui no canal, se a gente falasse em francês, o objetivo maior, assim, do canal, é trazer esse conhecimento, não é? Que é muito acadêmico e às vezes rebuscado. A historiografia, ela tende a uma certa erudição, não é? E transformar isso num conhecimento público, não é? Em algo, de fato, que possa fazer as pessoas refletirem com o aporte da historiografia, mas também com o aporte de todas as facetas, não é? Da sociedade nos dias que correm. Há grandes filósofos, não é? Filósofos da história, não é? E também há historiadores da filosofia que diziam e dizem, não é? Que a história é sempre contemporânea. Por exemplo, Giovanni Gentile, Benedetto Croce, o que que eles estão querendo dizer com isso? Nenhuma historiografia é produzida no tempo dela sem que as questões que levem aquele historiador a se debruçar sobre o tema deixe de, no seu tempo, enxergar resultados, consequências, reminiscências daquele passado histórico. Então, toda história é contemporânea, não é? No sentido de que toda produção historiográfica, ela é absolutamente banhada, não é? Nas questões do tempo pelas quais aquele historiador, aquela historiadora passam e que analisam também. A história é a ciência do homem no tempo, não é? A história não é, como as pessoas pensam, a análise do passado, né? Exclusivamente, até porque existe um ramo historiográfico chamado História do Tempo Presente. Pessoal, então, muito bem-vindos, boa noite aqui ao Vânia, nosso amigo, conselheiro do Instituto Isabel, ao Celso Gonçalves, à Tânia Fraga, por ser bom, ao João Cláudio dos Santos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, curtam o canal, se inscrevam no canal, perdão, curtam o vídeo. E hoje a gente recebe aqui o professor major Edgley Pereira de Paula, que é um historiador militar, a historiografia tem, nos últimos tempos, inclusive aqui no canal, né? Se debruçado sobre o que a gente chama de história militar. A história militar é um ramo potente da historiografia que ainda, no Brasil, não é? Se pode dizer que engatinha, não é? O Edgley vai poder confirmar ou retrucar isso que eu estou dizendo. Mas é um ramo que engatinha. Por quê? Porque, por questões contemporâneas, né? Nós tivemos uma ditadura civil-militar recente na história do Brasil. E, com isso, a história militar, que é esse ramo historiográfico importantíssimo, ela fica abandonada. Porque as pessoas temem, não é? Claro, de modo errado, claro. Simpatizar, digamos assim, com o militarismo que não é sinônimo de forças armadas, né? Os próprios militares não são militaristas em sua imensa maioria, né? Que, enfim, é uma outra discussão. Mas, por causa disso, a história militar, ela ainda não é, dentro da historiografia brasileira, a potência que ela pode ser e cada vez mais tem sido. Então, é um prazer, uma honra, uma satisfação estarmos aqui com o historiador militar, outro, né? De alguns que já vieram aqui no canal, para falar sobre a participação da Marinha e do Exército do Brasil nessa guerra da Tríplice Aliança, maior conflito armado da história do Brasil. E que, como diz o prefaciador do livro que está sendo lançado agora, Guerra na Imprensa ou Imprensa de Guerra, o livro do Edgley Pereira de Paulo, o historiador Edgley Pereira de Paulo. Como diz o prefaciador, é, num bom prefácio aqui, eu estava acabando de ler, ele diz, as, as, a memória da guerra do Paraguai é muito presente quando a gente está no Rio, eu sou do Rio, a gente tem a comunidade da pátria, né? A gente tem todo o estatuário, né? Toda estatuária, aliás, do Rio de Janeiro homenageando a guerra, mas o brasileiro, ele não gosta de guerra, em tese. O brasileiro não gosta de reafirmar e de afirmar a sua conflituosidade, digamos assim. Então, nós temos um problema em relação à história da guerra do Paraguai, sobretudo que os nossos irmãos paraguaios, eles também tecem uma história para a sua, para o seu lado na guerra, né? Na qual o presidente deles, que era um ditador, né? É um herói, né? Isso também tem a ver com uma ditadura militar recente da história do Paraguai. O Edgley vai poder aqui comentar se a gente chegar nesse nível de desdobramento. Então, olha, fazer o merchandising em pleno aqui do livro do Edgley, já estava vendo aí pela internet, viu, pessoal? Com certeza é uma excelente contribuição à história da guerra do Paraguai, do ponto de vista da história militar, mas é também, como ele vai dizer aqui, um contributo impressionante para a história da imprensa no Brasil, porque o livro visa mostrar como se comportaram os jornalistas brasileiros narrando a guerra do Paraguai e os jornalistas paraguaios narrando a guerra do Paraguai. Como que nós herdamos narrativas, às vezes, inclusive, de grandes literatos nossos, como Machado de Assis, né? E que nós desconhecemos o, digamos, o fio da meada, não é? Como que a gente não sabe a origem dessas crenças que nós temos, às vezes, sobre a guerra e que, na verdade, não são fatos ou processos históricos concretos. Então, Edgley, já falei muito, te apresentei, apresentei sua obra, é um prazer estar aqui conosco. A palavra é sua aí para iniciar a sua história da guerra do Paraguai, né? Então, primeiramente, boa noite ao meu anfitrião aqui, né? Bruno, que me convidou e que me sinto muito honrado pelo convite. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando aí na quarta-feira, né? A noite, dando o seu tempo para a gente poder bater esse papo, né? Essa é a nossa proposta, né? Eu fico feliz, inclusive, que Bruno começou sua fala falando, argumentando sobre essa questão de trazer o que, na academia, chamamos uma erudição necessária, né? Para se aproximar de um objeto, para ser pesquisado, mas que sempre foi, quem acompanha meu trabalho, minha produção, sempre foi uma questão minha, né? Em trazer, fazer textos, transformar esses dados históricos na, ter uma capacidade o mais argumentativa possível, com a fluidez possível, né? Que traga essa história para o máximo de pessoas, hoje, os leitores, possível. Porque eu acho que isso que é a grande contribuição que todo pesquisador, né? Todo historiador tem com a sua sociedade. É um patrão político mesmo, social, que o historiador tem com a sua sociedade, né? Que serve ela, né? Cidadania, né, meu caro? Cidadania. É uma questão de cidadania, de conhecimento do seu passado, né? Também, muito bem afinado, que eu ia citar, inclusive, a gente acabou de falar, da gente pensar a história, não como um estudo do passado, mas sim, é uma citação bem do Mark Bloch, né? Da ação do homem no tempo, né? Porque quando a gente faz isso, a gente consegue ver esse homem no seu contexto histórico. E aí desnuda muito de certos preconceitos. Antes de a gente entrar aqui, inclusive, a gente estava falando sobre o livro, que é o mote da nossa conversa de hoje, de como, ao você estudar a história da imprensa, a história da guerra do Paraguai, no conflito do século XIX, quanto dessas questões que aconteceram nesse momento histórico, você pode trazer para hoje em dia na produção e circulação das notícias de hoje em dia. Então, muito das questões que a gente percebeu, ao estudar esse conflito, analisando a imprensa, você traz para hoje em dia e vê essa proliferação de informações e contra-informações num jogo político, que no livro eu chamo de lealdades fugazes, né? As lealdades fugazes que permeiam a produção e a circulação das notícias de guerra. Porque são duas fases, né? E foi bom essa chamada, né? Uma guerra midiática. Você tem, primeiro, a produção da informação, que já é um resultado de várias escolhas políticas. E depois você tem, uma vez produzida essa informação, a circulação, a capacidade de circulação dessa informação. No nosso caso, no Brasil, como essa informação é produzida vindo dos campos de batalha para a corte do Rio de Janeiro, que é onde tem os principais jornais, não são os únicos, mas são os jornais que têm a maior capacidade de capilaridade, sim, em território, através de uma navegação de cabotagem, né? Então, como essa informação é produzida por correspondentes de guerra e uma vez produzida no Rio de Janeiro, isso é muito interessante, Bruno. Quais são os jornais que vão sair para as outras províncias para que se reflita sobre um posicionamento do governo imperial? Então, é um jogo muito sofisticado, né? Exatamente. Muito sofisticado, onde estão atores como a própria figura do imperador, como as próprias figuras dos seus principais ministros, mas também donos de jornais e, como o Bruno, autos oficiais, mas como o Bruno também deu uma chamada aqui, né? Muitos literatos que, hoje em dia, nós conhecemos bastante o nome dessas personagens, como Machado de Assis, José de Alencar. Então, são pessoas com grande capacidade de escrituração que vão virar, pelo esforço de guerra, articulistas dos jornais. E aqui eu trago uma primeira novidade que eu acho, né? que esse livro consegue iluminar, essa é a minha pretensão, né? É que a imprensa brasileira se torna mais complexa durante o evento da Guerra do Paraguai pelo esforço que a nação vai fazer para a mobilização da guerra. E, por conta disso, esses homens com grande capacidade literata, literata, eles vão ser cooptados pelos principais jornais e vão virar articulistas nesses jornais. E por que essa informação é interessante? Que pode parecer uma informação a mais para um historiador ou para um pesquisador não envolvido mais diretamente por uma história da imprensa. Eu estava falando, eu estava comentando antes de nós entrarmos no ar que existe um ramo literário, jornalístico, chamado jornalismo literário da década de 60 do século XX que foi lançado nos Estados Unidos como uma grande inovação. Que inovação seria essa? Você trazer a notícia com técnicas literárias trazendo uma melhor capacidade de escrituração dessas notícias para o público em geral. O que eu quero dizer é que isso, por conta do esforço desse conflito que o Brasil envolveu, já está no cerne do início da nossa imprensa quanto empresa. É bom pontuar isso também, né? Porque até então, no século XIX, no meados do século XIX, a imprensa também começa a virar um empreendimento e com uma certa divisão do trabalho. Até então, os jornais eram oficiais, Gazeta do Rio, jornais do governo, mas depois ele começa a proliferar de uma própria pessoa com a capacidade de imprimir notícias, mas depois do século XIX, no meados do século XIX, começa o jornal a virar uma empresa. e a guerra do Paraguai vai fazer com que esse jornal tome um corpo muito maior, uma empresa muito mais sofisticada. Cresça muito, né? É, como é o caso. O negócio jornalístico vai se tornar uma potência por causa da guerra, né? Claro, claro. Porque ele vai mobilizar, né? Vai mobilizar paixões, né? E é lógico que o governo... Tem até uma declaração muito interessante de Dom Pedro, é posterior, mas revela muito do que ele pensava sobre a imprensa, né? Que ele fala, né? Imprensa livre se combate com imprensa livre, né? Então, o que ele quer dizer? Que as notícias, para além do controle da informação, a informação em si, ela é mobilizadora. Totalmente. Então, agora, o que este livro, em especial, traz, né? Que é o... Que é o... Guerra na imprensa ou a imprensa de guerra, eu acredito que seja... Você não vê só a imprensa produzida, os dados produzidos no século XIX, como os dados válidos para uma pesquisa, que isso já é novo no ramo da história. Nós somos... Tenho certeza que muitos historiadores são formados em categorizar documentos, né? Documentos oficiais, documentos não oficiais, e que a nova história cultural, na verdade, vai nivelar esses documentos como... plataformas de diferentes discursos, né? Exatamente, exatamente. Não, é até importante você falar disso, porque é isso, né? As pessoas cismavam em dizer, eu fui criado ainda ouvindo isso, ah, professor... Eu também, eu estou aqui, né? Dizendo, ah, existe uma historiografia oficial. E eu nunca entendi isso, porque eu falava, bom, historiografia oficial é uma coisa muito complexa. Você pode até falar que o Farnhagen tinha um emprego público, digamos assim, entre aspas, para escrever. Você pode falar esse tipo de coisa, mas você... Não é bem assim, porque quando você vai ler, né, esses eruditos do passado, você vai ver que eles tinham opiniões que às vezes eram altamente divergentes das opiniões. Por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil era uma monarquia, tinha o imperador do Brasil e eram opiniões que divergiam das opiniões de Dom Pedro II. Por aí, você vê que uma historiografia oficial, você vai ter que ver muitas camadas do que seja essa oficialidade dessa historiografia, né? O que existe, claro, empregado público, funcionário público, beleza. Como você estava lembrando, né, o nosso grandíssimo Machado de Assis, era outro que era empregado público também, era servidor público federal, federal não, imperial, servidor público imperial. Então, assim, a massa, né, de literatos que era alguma coisa do governo imperial, empregado, ministro de Estado, deputado, procuradora, não sei o quê, é gigantesca, né? Onde é que esses homens iam tirar, né, o... E tinha isso que você está lembrando muito bem, os empresários do jornalismo. O jornalismo vai se tornando, por causa, um pouco antes da guerra, com a guerra, cada vez mais um grande negócio, né? um grande negócio, né? Então, são muitos interesses, né? Muitos interesses. É, até porque, dentro do sistema econômico que o Brasil estava inserido na época, né, ser um intelectual, ele estava, ele, 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 naturalmente, ele ia se esprair, ele ia entrar, ele ia acabar sendo ocultado por esse, por esse governo, né? Então, isso também era muito comum, né? Através do funcionalismo público da época. Nós estamos falando de um Brasil bastante rural e ainda bastante analfabeto. Então, um jovem intelectual naturalmente queria ser ocultado por essa máquina pública do império. Que foi o caso desses personagens que eu acabei de falar, né? E que, dentro desse esforço de guerra, eles serão porta-vozes, né? Com toda a sua capacidade de erudição a serviço de um projeto de mobilização de homens para a guerra. é isso que eu acho que é interessante, né? Nós pensarmos nesses homens, nesses jovens, são pessoas, Marcelo de Assis, então, só para ter como exemplo, um jovem, para mim, agora jovem, de 30 anos, né? E produzindo informações, produzindo artigos, tentando mobilizar esses contingentes que estavam sendo levados para a guerra, né? Nós estamos falando de um contingente eu sempre trago essa informação, né? De 100, em torno de 150 mil homens, né? Então, existem dados hoje em dia que apontam que o Brasil enviou a combate 150 mil homens num país de 9 milhões, de acordo com 9 milhões em torno de no primeiro censo do Brasil que foi em 1872. Só para a gente ter uma noção de como eu sempre falo, quando você analisar os dados, né? nós temos cidades médias que foram esvaziadas, né? Por conta Exatamente. Por conta do esforço desse conflito em especial, né? Então, acho que isso é um dado importante para se pensar de como o Brasil teve essa guerra em diferentes teatros, como chamam, né? E a imprensa é mais um teatro nesse esforço da guerra. Agora, Bruno, só uma questão que se levantou no começo que eu também acho que é importante e eu abordo no livro. Na verdade, o primeiro capítulo do livro eu discuto justamente sobre as diferentes abordagens que se teve desse conflito antes de entrar exatamente no objeto em si, né? De como a imprensa ela participou dessa guerra e foi afetada pela guerra. eu faço uma análise nesse livro de como o tema Guerra do Paraguai sofre diferentes abordagens no tempo depois do fim dela. Por que isso é importante? Porque, como você falou, há um esquecimento proposital, né? Desde que começou o regime militar no Brasil. Tem uma questão pontual, né? Os principais heróis militares inclusive patronos das armas são heróis da guerra do Paraguai. Claro. Então, é claro. Então, esquecer esquecer essa guerra é esquecer dos heróis. É lógico que isso é uma atitude política, né? Não estou falando se é uma atitude política boa ou ruim mas é um conhecimento político. Isso fez com que muitas das produções da década de 60 para cá estivessem restritas à análise de militares. Não que eu esteja falando que os militares não têm a capacidade em tese de fazer uma pesquisa mais crítica, mais aprofundada, mais sofisticada do tema. Mas que, naturalmente, o método de um militar analisar um conflito levou às abordagens do que nós chamamos pejorativamente de história-batalha. Mas é lógico que a academia ao se distanciar por um posicionamento político acabou esse tema ficando restrito à caserna, né? Exato. E lógico que as abordagens da década de 60 para cá ela sofre esse esvaziamento na produção na academia e que depois naturalmente vai ter um reflexo pior que eu acredito que é quase o desaparecimento dos livros didáticos. Então, você... É um conflito importantíssimo de se estudar, né? Porque é um conflito que forma a nação brasileira por negação a não ser paraguaio, por negação a não ser argentino, por negação a não ser uruguaio. Porque é a primeira vez que tem um conflito onde todas as províncias cedem pessoas. Então, naturalmente, né? É o que Robsbaw chama, né? Do banho de sangue para se formar a nação, né? Isso acontece... Batismo, é o batismo de sangue da nação, né? Da nação. Claro. Isso acontece na Itália, isso acontece na Alemanha, isso vai acontecer no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai durante esse evento. Então, o primeiro capítulo desse livro eu abordo justamente as abordagens e o esquecimento dessa guerra na produção historiográfica brasileira. Mas dou uma luz, né? Porque quando eu estava fazendo o meu mestrado na UERJ em 2007 a 2009, então já faz algum tempinho, isso já estava desaparecendo, já estava tomando um novo fôlego, né? Até por conta do distanciamento, olha como a distância do tempo também é importante. Por isso que eu chamei a atenção de novo pelo que você falou, né? A ação do homem no tempo. A distância, inclusive, da redemocratização do Brasil já faz com que o evento em si salte aos olhos dos pesquisadores. Então, é inevitável. eu falo que é incontornável para as instituições brasileiras a guerra do Paraguai, né? Quem estuda o Brasil é incontornável, a não ser para uma atitude política como houve já. Então, hoje em dia, é lógico, com a melhoria do acesso aos arquivos, com a digitalização de muita obra boa, muito documento, você tem muito fácil hoje em dia aqui no Brasil, principalmente, você consegue novas abordagens sobre o tema, nem falando da guerra em si, mas às vezes temas transversais, né? Às vezes o recrutamento da guerra, às vezes a participação da mulher na guerra, como você bem falou ainda agora, a participação dos indígenas na guerra, da guerra, e no meu caso, como a imprensa se mobilizou para essa guerra. eu comecei a estudar esse tema só a partir da produção visual da guerra, na verdade. Eu comecei a estudar esse tema quando eu comecei a levantar caricaturas produzidas na guerra. É lógico, eu vi que a coisa era muito maior, era muito maior, né? Na verdade, eu comecei a me aproximar desse tema nesse primeiro esforço, onde a imprensa era só dados. para eu fazer uma história, depois eu comecei a perceber que a imprensa podia ser um objeto da própria instituição em si. Porque ela também sofre e vai ser influenciada por essa guerra dentro das suas edições. Então, eu acho que isso que é interessante. E aí, no primeiro capítulo, eu faço essa contextualização das diferentes abordagens, né? De um revisionismo crítico que se teve na década de 60, onde você privilegiava apenas os aspectos socioeconômicos da guerra do Paraguai, bem influenciado pelas questões estruturantes da economia, né? Quem nunca estudou isso, né? A história do Brasil por ciclos econômicos, né? A cana-de-açúcar, o café, parece que o homem não existia. O homem não existia na história. É, isso aconteceu na guerra do Paraguai também, né? Colocar o Paraguai como se fosse uma nação que ia fazer um desenvolvimento diferenciado na América, um desenvolvimento interno e que a Inglaterra seria a grande vilã que ia influenciar. Enfim, isso já está ultrapassado essa abordagem, né? mas ultrapassado aqui no Brasil. Como você bem falou, no Paraguai, onde eu estive pesquisando por duas vezes, você há uma interessante ligação da nação com o personagem histórico Solano Lopes. De maneira que é muito difícil, compreensível, altamente compreensível, porque foi feito várias abordagens apologéticas que serviam a um projeto político onde a figura de Solano Lopes está intricitamente ligado ao Estado Nacional Paraguai. Aí é lógico que dificulta qualquer abordagem mais crítica e mais pontual da guerra, que eles chamam da guerra grande, porque foi um conflito de quatro anos em seu território. Então, a gente também tem que pensar também que é algo muito marcante, muito mais marcante que para nós. Exatamente. Sobre isso, queria te perguntar como que foi o seu acesso às fontes primárias em arquivos históricos no Paraguai, se eles são muito solícitos, extremamente amigáveis em relação ao estudo disso. Porque, veja, aí a gente entra nas sinuosidades. No Brasil, a mais recente ditadura militar é a de 64 a 85. Eu digo mais recente, faço questão sempre também de explicar isso para todo mundo, porque o Brasil não teve uma ditadura civil militar agora, como a gente erroneamente pensa. O Brasil, a Era Vargas teve período de ditadura civil militar e a República foi inaugurada com ditadura civil militar. Então, a recente ditadura civil militar não é a única ditadura civil militar do Brasil. As Forças Armadas foram, com a inauguração da República, chamadas a governar o Brasil de uma maneira que antes nunca havia sido possível a elas. Isso lá em novembro de 1889. evento este muito legatário em grande medida da Guerra do Paraguai ou da Grande Guerra ou da Guerra da Tripsaliança. Então, eu queria saber de você isso. Por quê? Porque o Paraguai também tem uma história de ditaduras civis militares. Então, a mais recente deles também é na década de 80. A gente sabe disso. O general, enfim, o presidente general Strassner, inclusive, vivia aqui em Brasília e ele morreu há pouco tempo. Ele tinha aqui em Brasília um estatuto um asilo que foi concedido pelo Brasil. Também não sei dizer se no fim da vida ele ainda tinha esse asilo político, mas ele esteve, ele morreu aqui em Brasília. Isso deve ter uns quatro anos. Aí o Edgley pode me corrigir. Então, o Paraguai viveu ditaduras após a ditadura da família López, do Carlos López, pai do Francisco Solano López. Então, o Paraguai também tem construções narrativas historiográficas de exaltação, como muito bem o Edgley colocou, da figura do Solano e do Carlos, pai dele. Por quê? Porque era a solidificação do Estado Nacional paraguaio. Era aquele momento vivido. Então, os ditadores do século XX vão realçar uma memória positiva dos ditadores do século XIX. E aí, nesse sentido, a sociedade paraguaia ainda é, até hoje, extremamente marcada por um conflito que dizimou um terço, sei lá eu, da sua população, quase isso. E aí, em uma história de mocinhos e bandidos, para os paraguaios, nesse tipo de narrativa, nós brasileiros somos os bandidos, eles são os mocinhos. O ditador deles é bom, é um presidente democrata, é um visionário, não é? Isso é uma narrativa, não é, pessoal? Assim como numa narrativa brasileira nacionalista, não patriótica, o nacionalismo é a exacerbação do entido, patriotismo, numa narração nacionalista, numa narração monarquista, Dom Pedro II é um grande herói, foi lá combater o tirano Solano Lopes, o Brasil não teria interesses na bacia do prato, o Brasil não teria interesses diplomáticos, platinos, e nada disso é realístico, para a história, a história é sempre multifatorial, então, para a história, nada é uma coisa, nada jamais é uma coisa só. Então, nesse sentido, eu queria ouvir de você, como foi sua recepção, porque a gente tem hoje em dia um estudo clássico, já do professor Dorati da ONB sobre a guerra do Paraguai, após essa onda marxista do passado, economicista, que queria colocar mocinhos e bandidos aí, como foi sua recepção em relação aos arquivos históricos, sua pesquisa lá, em loco, e se você pôde perceber na sociedade paraguaia, as reminiscências, eu acho que são muito presentes, por exemplo, o Conde Dê, marido de Dona Isabel, ele é mais conhecido lá no Paraguai do que no Brasil, no Brasil, ninguém sabe quem ele foi, não existe uma biografia de Dom Gastão que dê conta, lá de 300, 400, 500 pais, que dê conta da sua vida militar, da sua vida civil, da sua vida privada e da sua vida pública até hoje, e é muito curioso, eu sei que no Paraguai ele é demonizado e que quando as crianças estão fazendo alguma coisa errada e tal, as mães dizem cuidado que o Conde Dê está vindo te pegar, então assim, ele é verdade, era pelo menos, não sei se isso ainda procede, verdadeiramente demonizado e é interessante, ele é mais conhecido do lado que aqui, porque aqui, tirando historiadores que estudam o Império, ninguém nem nunca ouviu falar em Conde Dê, quando as pessoas se reportam a ele, e a gente já falou disso aqui no canal, com o Rodrigo Goiana Soares, falam que ele era um conde francês, porque ele era francês e tinha o nome e título de Conde Dê, nenhuma coisa, ele era príncipe, mas enfim, então eu queria saber disso de você, sobre a recepção, o seu trabalho lá, o que você descobriu de importante nos arquivos paraguaios em relação à história, isso que a gente está chamando aqui de uma guerra midiática, de como eles interpretavam a seu modo o conflito, o que eles escreviam, não é isso, e como isso, em grandes vídeos da memória da guerra permanece mocinhos e bandidos, enfim, a ditadura deles como algo muito positivo, etc. Primeiramente, quando você analisa, só para um nível de comparação, quando você analisa a imprensa brasileira durante o conflito, por isso que esse livro se chama Guerra na Imprensa e Imprensa de Guerra, você vê, você observa várias linhas editoriais, ou seja, há um conflito por conta de uma liberdade de imprensa, há um conflito que ajuda a você desvendar as narrativas. Então, essa é a primeira comparação que eu faço, porque quando você vai analisar os arquivos paraguaios, por conta da presença de uma censura durante o esforço da Guerra do Paraguai, no Paraguai, você só observa uma narrativa. Então, isso já dificulta para o historiador de hoje em dia quando você vai analisar os dados existentes durante a Guerra do Paraguai. Como eu falei, a minha primeira aproximação desse objeto foi só analisando caricaturas. quando eu fui a primeira vez em Assunção, na verdade, eu fui em busca de dois periódicos da época, que era chamado Cabixuí e El Centinela. Então, esses dois periódicos, no Arquivo Nacional, ainda você tem que acessar manualmente os fundos. Arquivo Nacional do Paraguai, meu caro. Arquivo Nacional do Paraguai em Assunção. Então, é muito difícil acerto, mas eu acho que não por uma atitude política. É mesmo profissionalização do arquivo mesmo. Eu acho que é mais carência de profissionalização do arquivo. Recurso humano e recurso logístico, então, né? Isso. Eu não achei nenhuma dificuldade em termos de posicionamento político. Só para terminar, é essa parte. No entanto, você tem um arquivo chamado, uma instituição chamada Museu Del Barrel, que é uma instituição que não é pública, ela é de um grupo de empresários paraguaios filantropos. E essa instituição, ela cuida muito bem dos arquivos e eu consegui esses dois fundos, existe um fundo do Capixuí e um fundo do El Centinela muito bem acessível, né? E uma grande parte, inclusive, hoje em dia, já digitalizado. Na época que eu fui, estava digitalizado, mas estava em intranet ainda, você tinha que estar lá presente. Mas, na época, já estava para um projeto para tornar público na internet. Então, na primeira pergunta que você me faz, então, a primeira coisa, eu não senti nenhuma dificuldade em termos de pesquisa no Paraguai. No entanto, é evidente e é quase chocante para a gente que estuda a Guerra do Paraguai e acessa muita informação tudo no campo das ideias, com textos e imagens. E quando você vai no terreno, mesmo no Paraguai, você vê isso mais evidente do que nós estamos falando aqui. Então, esse culto à personalidade de Solano Lopes, ele perpassa todas as classes sociais do Paraguai, desde o imaginário coletivo das populações mais modernizadas às elites econômicas e políticas. E aí, por conta das vezes que eu fui e fui a trabalho pela diretoria do patrimônio histórico, é lógico que você acessa alguns lugares mais privilegiados e você consegue ter uma visão da sociedade como um todo. Agora, interessante também, pelo contrário, Enquanto o Conde D é demonizado, a figura do Marquês de Caxias na época, na época, o Marquês de Caxias não o é. Pelo contrário, ele é visto lá como um, não como herói, mas como um militar que praticava o bom combate. E isso eu vi em vários, em vários lugares, porque eu tive a oportunidade de fazer todo o périplo, desde Corrientes, Passo da Pátria, subi até todos os Ituiuti, Curupaiti, o Maitá, Fontaneza e o Maitá, Angostura, até Assunção, e depois eu fiz a campanha das Condireiras até o Aquidabanegui, até onde Solano Lopes efetivamente foi morto. Então, e interessante, por conta do conflito de quatro anos no, são mais de cinco anos, mas quatro anos no território paraguaio, tem muita gente que sobrevive através de pequenos museus, de resquícios, de vestígios que se acham dos combates. E hoje, eles falam nesse percurso pequenas casas, casas de museus, bem interessante da própria população. É lógico que existe venda desses artefatos, etc. Tem coisas que se dê para melhorar, mas tem essa questão também que eu vejo de uma maneira positiva. Eles conseguem ressignificar, eu diria a palavra, ressignificar esse conflito dentro daquela situação que eles vivem. Então, isso é uma questão. Agora, trago também uma informação muito auspiciosa. Desde 2006, desde 2006, para quem não conhece, há um encontro de pesquisadores e historiadores do tema, um encontro internacional entre pesquisadores brasileiros, uruguaios, argentinos e paraguaios, que se reúnem uma vez por ano em alternados países para debaterem sobre o tema. Então, desde 2006, desde 2006, eu já fui para esse congresso, se eu não me engano, quatro ou cinco vezes. Eu parei de ir quando eu iniciei o doutoramento, aí eu não consegui mais ter tempo para ir. Mas é uma iniciativa, inclusive, feita por um grupo de pesquisadores paraguaios, inclusive muitos advogados, inclusive muitos advogados, e que fazem a chamada de associação Manduará. E por que eu trago essa informação, Bruno? Isso muito me deixa feliz, para quem me conhece. Quando eu fui, se eu não me engano, eu fui no segundo encontro já, então estava começando. E dentro desses pesquisadores, principalmente do lado paraguaio, existia muito desse discurso que a gente está falando, um posicionamento político radical. E eu até notei aqui enquanto você estava falando, essas narrativas, isso que é interessante da pesquisa, não sobrevivem a uma análise sustentada dos dados. Então, hoje em dia, eu tenho muitos amigos paraguaios e que, não estou dizendo que mudaram de opinião, mas que a opinião deles se tornaram muito mais sofisticadas, muito mais arrefecidas, muito mais arrefecidas como tem que ser a aproximação numa perspectiva que estamos de duração. Então, para você ver como o conhecimento sempre liberta. Então, eu costumo sempre relativizar e procurar entender o porquê desse culto e como essas ditaduras, como você bem falou, vão usar, saber usar essa questão muito bem, que é muito fácil. Nós estamos falando de um terço da população que morreu. Então, é muito fácil. Exatamente, imagina. Exatamente. É uma coisa nua e crua para os paraguaios. Muito diferente de nós, brasileiros, que argentinos, sobretudo, esses foram os mais beneficiados por tudo, mas é muito diferente você falar, romantizar essa guerra, desistir os líderes políticos do Brasil com essa guerra, etc. Mas é muito diferente para os paraguaios você descender de gente morta, gente, às vezes, completamente inocente, crianças, né? Milhares de crianças colocadas no esforço de guerra pelo ditador do Paraguai. Então, indígenas, os indígenas, o Paraguai é um país guarani, né? É um país, enfim, e essa elite, essa classe dirigente do Paraguai não era guarani, né? E quis, enfim, fazer um Estado com base nessa força de trabalho dos indígenas e os tornou, os militarizou para isso e tal. Mas não é algo que dê para a gente entrar em mil detalhes. eu queria que você comentasse essa imagem aqui, não sei se o pessoal em casa vai ver. Eu achei fantástico esse resgate. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, Dona Rosa Paulina da Fonseca, para quem estuda a Guerra do Paraguai, ela é uma senhora muito famosa. Dona Rosa Paulina da Fonseca é a mãe do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Mas ela não é famosa porque ela é a mãe só dele em nenhuma hipótese. É porque a Dona Rosa Paulina era uma matriarca alagoana e na Guerra do Paraguai as mães estavam dando os seus filhos para a pátria brasileira. E Dona Rosa Paulina ficou famosa porque ela deu todos os filhos dela para os esforços de guerra na Guerra do Paraguai. O Manuel Deodoro, que vai ser o proclamador, o dito proclamador da República, porque não houve bem esse episódio, mas ele é um. Você tem o João Severiano da Fonseca, o Hermes Ernesto da Fonseca, o outro lá, que eu me esqueço o nome, que também foi mais famoso, o João da Fonseca, e você tem aqueles inclusive que morreram em combate. E aí, o que é curioso é o Edgley realçando num texto publicado na Semana Ilustrada, que é um grande periódico do Brasil oitocentista, um texto que os estudiosos atuais afirmam que era do Machado de Assis, e que, na verdade, então, estava se substituindo a dona Rosa Paulina da Fonseca para influenciar as mães brasileiras a doarem os seus filhos para a Guerra do Paraguai. Então, é um achado, isso aqui, que o Edgley coloque, eu queria que ele comentasse sobre essa imagem, e ainda falando sobre imagens no livro dele, uma outra, está na página 145, muito curiosa, queria que ele dissesse isso é o que nós chamamos hoje de uma fake news, que é Dom Pedro II e os seus imperiais genros. Dom Pedro II, como a gente sabe, foi, sim, a Guerra do Paraguai, ele era general em chefe, era almirante em chefe também, das Forças Armadas, era o supremo comandante nominal, porque era o imperador do Brasil, era o chefe do Estado, e é muito curioso, essa guerra história quando ele casou as suas duas filhas, tanto que há uma boa ataria, agora nós temos aí a novela, nos tempos do imperador, já falamos sobre a novela aqui no canal, o próprio consultor histórico da novela, já teve aqui duas vezes o nosso canal, é o professor Francisco Vieira, que trabalhou na Rede Globo durante mais de 20 anos, então é muito curioso, não é, gente? Agora vai ter novamente essas narrativas sobre a Guerra do Paraguai, os paraguaios já vão reclamar com certeza do Solano Lopes ser colocado como vilão e Dom Pedro II como mocinho, coisa de novela, é para isso mesmo, etc. mas a questão é, é ou não é uma fake news essa outra imagem, aí o Edgley vai poder falar, que é o seguinte, Dom Pedro II tinha casado suas duas filhas, Dom Isabel Cristina e Dom Leopoldina Tereza, com dois primos irmãos, equivaliam a irmãos, Ludwig August de Saxo com Burcu Gota e Louis Philippe Gaston d'Orléans, de Bourbon e Orléans, e aí o que se passa é o seguinte, eles, é, Dom Isabel foi para a Lua de Mel, quando eles voltaram a guerra já tinha estourado, né, e o Dom Gastão, o príncipe, né, que era o conde de Nascimento, queria ir para lá e foi, e Dom Pedro II já estava lá com o outro primo irmão que era o príncipe Ludwig August, que a gente conhece como Duque de Saxo, e aí, é muito curioso, houve a publicação na Semana Ilustrada de 10 de setembro de 65, do que seria uma foto, entre aspas, não é foto, uma litografura, digamos assim, de Dom Pedro II e Dom Luiz Augusto, que é como ele passou a ser chamado, o Duque de Saxo, lá, não é, na frente de combate, então, o Edgley problematiza isso aqui, no livro, então, eu queria que ele contasse, por quê? Porque é muito curioso, né, gente, quer dizer, os gêneros de Dom Pedro II foram à guerra, nesse início, e Dom Pedro II não permitiu que eles lutassem, então, uma foto do Duque de Saxo em frente de combate seria uma charlatanice, né, agora é muito curioso, Dom Gastão lutou no fim dessa guerra, e talvez por isso ele seja demonizado pelos paraguaios, porque ele lutou só para caçar o Solano Lopes, né, como a gente também já falou aqui no canal, que é um terror, ele mesmo teve um ataque, né, nervoso no fim dessa guerra, porque não aguentava mais, achava até que era uma humilhação, isso tudo, os soldados brasileiros passaram fome, foi uma loucura, também existem as narrativas de que ele mandou proceder uma carnificina, o que não é verdade, mas enfim, é isso, né, nós sabemos que a guerra foi esgarçada, que Dom Pedro II levou até as últimas consequências dessa guerra para que o Solano Lopes fosse preso e condenado no Rio de Janeiro para que, não é, o Brasil se saísse muito bem e o Paraguai ditatorial fosse humilhado. Mas então eu queria que o cara Adigley falasse sobre essas duas imagens, porque são imagens importantíssimas, imagens que influenciavam as mentes e os corações dos brasileiros na segunda metade do século XIX, como ele falou, Machado de Assis fazia parte dessa máquina, não é, de informações e de formação, é informação e formação dos brasileiros para que se convertessem para essa causa da guerra, do esforço de guerra do Brasil 150 mil homens, mas de nosso exército imperial e a maria imperial não tinham gente, teve recrutamento forçado, enfim, tudo isso, os escravizados pensando que iam ganhar a liberdade, os indígenas achando que iam ganhar a terra, então isso foi a nossa guerra e a guerra deles também, a guerra, a grande guerra, né, guerra Guaçu, como se fala em Guarani até hoje, então, é isso, queria que o Edgley comentasse essas imagens que na época era uma retumbância, comparando, hoje em dia a gente está aí, não aguenta mais, a gente já chega a estar anestesiado de tanta informação com a internet, mas na época essas imagens provocavam a roubos, né, as pessoas de fato, como a dona Rosa Paulina, estavam doando os filhos aí para a guerra e estavam lá, uma máquina de morte, né, eu queria que ele comentasse essas duas imagens. Lembrando, Bruno, que até a impressão de imagem é algo novo na época, né, então, como você falou, você ter a capacidade de, da litografia, em processo industrial, né, é novo, então, ver uma imagem é altamente novo para essa, para essa população, nós estamos falando de técnicas novas, de novas tecnologias, né, agora, antes de eu entrar nessa provocação que você me fez, você estava falando do convívio aqui, eu lembrei, para você ver como é, como é simbólico em termos de guerra de representação até hoje em dia no Paraguai, o dia da criança no Paraguai é o dia da batalha de Campo Grande, eles chamam de a costa nu, que é quando você tem uma grande quantidade de combatentes paraguaios mortos, né, numa das últimas, nas últimas grandes batalhas campais que tem da guerra, e esse dia, por conta da grande mortandade de soldados, crianças, né, você tem o dia da criança no Paraguai, só para os ouvintes terem uma ideia, como eu falei, de chegar a ser impactante, chegar a ser tétrico, né, tétrico, né, como essa guerra é presente, aí voltando a Mark Bloch, né, não é passado, é a ação do homem no tempo, né, então isso traz uma historicidade muito próxima de nós, né, é longe de nós, mas quando você vem, quando você confunde história e memória, você traz isso para nós, você imagina, você imagina uma população, uma nação que revive esse evento todo ano, exato, obrigatoriamente, né, então todo ano você tem uma relação, uma relação triste, né, com o movimento, no dia da criança é um dia de uma batalha, né, terrível, terrível. Pessoal, eu só fiz esse comentário que eu lembrei aqui, eu tinha que, eu tinha que falar isso, mas vamos voltar para a provocação que você me fez, nesse capítulo em especial aqui, né, eu até chamo 3.1 A Semana Ilustrada, que é o nome do periódico, um dos periódicos que eu analisei, mas que eu mais me aprofundei, eu chamo de A Semana Ilustrada um caso típico, é porque A Semana Ilustrada, esse é um periódico muito importante nessa época, ele, ele vai ter todas essas contradições da imprensa de guerra e guerra na imprensa, né, na Semana Ilustrada você consegue ver todo esse esforço, todas essas contradições, todas essas lealdades fugazes, toda a utilização desses intelectuais em proveito de construção de textos altamente rebuscados, altamente motivadores, altamente capazes, são pessoas altamente capazes, né, a gente está falando de um homem de quilates, do machado de Assis, né, então eu trago esse exemplo, né, dentro da Semana Ilustrada, né, do Machado, que o Machado de Assis era um dos articulistas, nós temos outros, né, mas ele é um bem simbólico, porque também existe uma rede própria do Machado de Assis, né, eu consegui cartas, né, de amigos deles literários, amigos do Machado de Assis literários, pedindo a interseção da interseção de Machado de Assis para se conseguir um posto militar de um determinado parente para ir para a guerra, então você tem a ideia como a relação entre esses homens intelectuais é muito próxima, né, você tem um caso, né, para quem gosta de Machado de Assis, emblemático que eu ainda não me aprofundei, né, ele tem um conto chamado Um Capitão de Voluntários, que todos os indícios me levam a crer que é um amigo dele, jornalista, chamado Remígio, Remígio, Remígio de Sena, que se voluntaria para a guerra, vai como um capitão e morre em combate, mas ele faz o contrário, né, porque existe, é muito comum, militares que saem da corte e que são cooptados pelos editores para serem militares e correspondentes de guerra, ele vai fazer um movimento contrário, ele é um jornalista e que vai para a guerra para meio que ser infiltrado como jornalista, só que ele morre em combate, só que ele morre em combate, né, então há uma intensa troca de cartas que eu pesquisei entre Machado de Assis, entre Francisco Otaviano, um diplomata famosíssimo na época, entre vários intelectuais falando desse que também é um intelectual, Remígio, o Remígio de Sena, que vai para a guerra e que morre em combate, se eu não me engano, morre no combate de Potreiro Pires, enfim, mas, e que depois, logo depois do fim da guerra, Machado de Assis lança um conto maravilhoso, recomendo a todos que leem, que dá uma visão da guerra do Paraguai muito interessante, um capitão de voluntários, e eu que acessei essas cartas, me salto uns olhos que é uma homenagem, ele não fala isso, ele não fala isso, é uma homenagem a um amigo dele que faleceu, e isso é um caso sim, que nós poderíamos chamar hoje em dia, esse também, de fake news, por quê? Porque Machado de Assis, então, vai com esse esforço que aconteceu, que como o Bruno falou, essa Lagoana, Dona Rosa, vai sim ser muito conhecida em todo o império, como uma matrona, uma matrona que em holocausto doa toda a sua prol para ir para a guerra, e efetivamente três morrem na guerra, então, a gente que pesquisa sobre guerra, parece muito romanceado, mas quando você verifica dados, a gente está falando de pessoas que ficaram cinco anos em combate, Deodoro da Fonseca que fica cinco anos em combate, nem hoje em dia existe isso, eu sei que costumo dizer que, por exemplo, o Marquês de Caxias vai para a guerra com mais de 60 anos, nem hoje em dia você faz isso, então, é um esforço de uma nação absurdo, então, há muitos casos, muitos casos, de militares... E depois disso, o imperador, perdão, você queria te cortar, ainda o obriga a ser primeiro-ministro, claro, ele declara, isso a gente colocou no livro Alegria e Sistência, que Fátima e eu publicamos, ou seja, a gente colocou no livro, o Marquês de Caxias é obrigado pelo imperador a ser primeiro-ministro do império, uma coisa louca, depois de ter lutado, se estrupiado completamente, e aí o Duque de Caxias narra, que aí ele é elevado a Duque, evidentemente, ele narra que ele tinha como rejeitar, mas que Dom Pedro II o obriga, porque Dom Pedro II o abraça, e aí ele diz assim, numa carta, acho que para uma sobrinha dele, ele diz, bom, dar um murro no imperador e empurrá-lo, eu não podia, porque ele era o imperador, e eu era o fiel servidor dele, então assim, empurrar Dom Pedro, ele não podia, então Dom Pedro II obriga o Duque de Caxias a ser primeiro-ministro do império, eu já ia até falar regente, um ato falho, porque o pai foi regente, ele era o solidificador do Brasil, era o condestável, era tudo, e aí ele é obrigado, ou seja, esses homens, como o próprio Dom Pedro II também era, no fundo ele mesmo dizia, eles eram homens explorados, por eles mesmos, claro, mas eles eram homens violentados, então essa coisa da gente, é como você estava falando, essa romantização, esses homens, eles eram violentados pelas circunstâncias, pelas intempéries políticas, dares do seu tempo, então o Duque de Caxias ainda governou o Brasil, império, como primeiro-ministro, tanto que Dona Isabel, a segunda regência dela é sob o governo dele, do Duque de Caxias, e é isso, quer dizer, esses homens eram, além de estarem em campo de batalha, fisicamente, como o Edgley está lembrando, eles estavam simbolicamente, o tempo inteiro, em batalha, e aí agora, evidentemente, é a batalha pela memória, memória nada mais, é um campo de batalha também, das consequências dessa guerra, mas aí diga lá, de Dona Rosa, e de Machado. Eu conheço esses documentos que você acabou de falar, um belíssimo documento, que ele fala que, ele chama do homem, ele chama o Dom Pedro, o homem não me largou até eu dizer que sim, conheço esse documento, é muito interessante. Então, o que eu estava dizendo, é que o Machado de Assis, ele vai pegar essa história que é real, e vai com a sua capacidade literata, produzindo um poema, Cala-te Amor de Mãe, ele faz um poema que dá uma grande repercussão na corte e em todo o império, no esforço que se tinha de quando começou a se escassear os chamados voluntários da pátria. A gente falou, Bruno, porque para a gente, a gente sabe disso, são 150 mil, mas o exército, quando iniciou o conflito, era de 18 mil homens, espalhados em todo o território. Então, a gente está falando de 150 mil homens arregimentados para praticamente uma frente, porque a frente, o Teatro de Operações Norte, se meio que estabilizou. Então, o governo teve que criar novos corpos, chamados corpos de voluntários da pátria. E aí, sim, foram arregimentados homens, ex-presidiários, forças policiais, escravos que eram libertos e iam para a guerra, indígenas sob promessas de terras, de salários pós-guerra. De patentes. De patentes. De patentes. E você me chamou, você chamou a atenção de uma questão fundamental. Esses homens, como você falou, desviolentados, eles eram violentados pelas instituições a que serviam. A monarquia, então, era uma instituição a que eles serviam. Eu costumo dizer que se você aproximar bem desses personagens, por exemplo, se você se aproximar bem de Caxias, ele era muito mais a serviço da monarquia que o militar. Totalmente. Ele era um monarquista com uma espada. Isso é comum. Na verdade, a corporação, tem um livro do Vitor Isenkson, A Criação da Corporação Militar, que justamente mostra a guerra do Paraguai como o início dessa corporação militar quanto instituição no campo imaginário. Até então, não. Até então, o militar, nesse nível que a gente está falando de representação, ele era um monarquista servindo a instituição monárquica em situação de guerra. Ok. Mas não no sentido que a gente está falando de uma corporação militar institucional que, depois da guerra, isso vai ocorrer pouco a pouco. Não é à toa que é muito comum até a guerra do Paraguai, inclusive durante a guerra do Paraguai, os altos postos dos militares serem também detentores de títulos nobiliárquicos. Exato. O que não vai ocorrer depois. Por exemplo, o Deutório da Fonseca, ele chega a Marechal e não tem nenhum título nobiliárquico. Isso é uma prova cabal. Entre eles, tem ou vários tantos. Que a corporação militar, ele vai começar a criar uma série de ritos próprios dentre a própria instituição militar. E isso, uma das consequências, é afastar da instituição monárquica. Mas isso é uma outra questão. É uma outra questão. Mas é interessante. O irmão dele foi o Barão de Alagoas, o irmão do mundo desse nome. Sim. Agora, deixa eu te falar, explica aí para o povo a imagem do Duque de Sax, junto com o Dom Pedro II lá no campo de batalha. Essa é uma outra técnica altamente sofisticada à época. De primeiro, você conseguir trazer para uma fotografia tirada em estúdio e ser reproduzida em massa em jornais. Isso já é uma técnica altamente sofisticada. Mas aqui é mais sofisticado ainda. Você traz o Duque de Sassi e o Imperador se aproveitando como referência uma imagem de estúdio e colocando eles através do Bico de Pena, de desenho de Bico de Pena dentro de um campo de batalha. E isso foi capa de uma das edições do periódico Semana Ilustrada dentro desse mesmo esforço de guerra, dentro dessa capacidade de incentivar o voluntariado. Dom Pedro então era chamado como voluntário número um. É por isso que ele faz um grande esforço contrariando inclusive o gabinete de governo da época de ir para a frente de combate. É lógico que essa época frente de combate era em território brasileiro. A gente está falando da cidade que foi invadida. A província do Rio Grande do Sul, São Pedro e do Rio Grande do Sul à época, foi invadida pelas forças paraguaias no primeiro movimento da guerra dos ataques paraguaias. Foi invadida São Borges, Itaqui e Uruguaiana. E aí a frente de combate estava em Uruguaiana. E aí Dom Pedro vai contrariando o gabinete para a frente de combate e aí que tem o início da contra-ofensiva aliada com a rendição de Uruguaiana das tropas do coronel Estiga Ríbia. Enfim, nesse capítulo aqui eu trago essas técnicas chamadas técnicas que a imprensa utilizou na época altamente sofisticada dentro desse esforço. É lógico e aí que traz um prazer maravilhoso para o pesquisador que isso era uma narrativa. Existiam outros jornais vou dar um exemplo chamada A Vida Fluminense altamente crítica desse desse mesmo conflito. Tem uma imagem eu não sei se eu coloquei no livro é porque eu escrevi outros artigos a respeito mas bem conhecida um voluntário da pátria voltando um soldado voltando mulato voltando como herói de guerra e quando ele volta tem um escravo um negro quanto como ele sendo chicoteado num pelourinho e ele olhando ali cheio de medalhas e dentro de um país com a escravidão a pleno vapor. Então o que eu quero trazer e é isso que é o mote eu acho principal desse livro eu procuro trazer também essa guerra que existiu entre os editores de jornais e é tudo um grande um grande palco que descortina essa complexidade que era a sociedade brasileira imperial nessa nesse último quartel aí do século XIX. eu acho que isso é interessante isso é bastante interessante. Totalmente o seu livro ele preenche uma lacuna imensa a sua pesquisa que agora se torna livro que é a história da imprensa na guerra do Paraguai como você mesmo disse quer dizer não somente como um veículo como fonte um veículo de fonte primária mas como objeto do estudo é uma lacuna imensa porque as narrativas elas vêm de algum lugar e elas vinham sobretudo dessa imprensa brasileira e da imprensa paraguaia do século XIX e aí são algumas as mais estapafúrdias que existem até hoje então é gente que vai inventar milhões de histórias sobre a guerra do Paraguai com base em escritos de jornal e as pessoas que não são do ramo elas acham que um documento ele é a verdade absoluta que é uma coisa que coisa que nós também não podemos condenar porque até nós até hoje em dia nós temos um pouquinho de neopositivismo dentro de nós então assim e o documento em si mesmo fonte primária não importa ele não é verdade de nada ele é um documento histórico importante é necessário você monumentalizar o documento toda aquela história nossa Jack Legoff historiografia mas meu cara a gente não pode muito entrar eu queria que a gente respondesse a umas perguntas a umas questões aqui que o público está colocando é importante então eu vou exibir e vou falar um bloco aí a gente vai você vai respondendo o Jorge Luiz Geraldo Coelho comenta isso não é explícito nas relações entre Brasil e Paraguai não sei se ele comentou alguma coisa ah sim ele comentou antes perdão uma percepção bastante ingênua minha vimos nas Olimpíadas de 2021 momentos de evidente desconforto entre Japão e Coreia do Sul em virtude dos conflitos bélicos do passado claro né quem conhece essa história sabe o que o Japão fez com a Coreia né seja do Sul seja do Norte e a China o ah bom o José Silva parabéns pelo mundo pela explanação o Jorge Luiz pergunta podemos dizer que não há rúdios acentuados entre Brasil e Paraguai é uma pergunta Rafael Laurino gostaria que o Edgley explicasse o que no livro ele cita como guerra gaúcha e guerra mais profissional vamos dizer assim como isso tem reflexo nos jornais da época muito bom aí ele também brinca o resgate soldado Ryan é pinto Tânia muito obrigado pelo esclarecimento e aí o canal retrovisor que é do historiador também o amigo Gabriel Meirelles ele pergunta professor Edgley em suas pesquisas você encontrou alguma informação a respeito do suposto desentendimento entre Caxias e o gabinete então primeiro-ministro a Caris Góes Vasconcelos em 68 excelente pergunta então as suas as suas esclarecimentos tá só para não esquecer essa pergunta bem pontual do gabinete Zacarias responde que sim a pressão de Caxias que ele faz ao quase se demitir por conta de uma de uma que ele chama né inclusive ele vai citar o que Caxias chama de as folhas que são os periódicos que chegavam lá então a minha pesquisa ela prova que assim como essas notícias chegavam a Corpo de Janeiro essa 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 frente de combate é abastecida por essas folhas que chegavam lá inclusive há relatórios de Caxias reclamando pela demora eles chamam de as folhas né e ele num dos dos das correspondências sigilosas para o ministro da guerra ele reclama que ao ler algumas folhas ele vê uma uma desconfiança do gabinete de Zacarias com a pessoa dele e isso vai criar um mal estar e que com certeza vai fazer com que o gabinete de Zacarias liberal de Zacarias caia em 68 então pontualmente as pesquisas os dados levam a crer apontam para sim essa influência de Caxias para aquela do gabinete de Zacarias a outra do meu amigo historiador Laurino trabalhamos muito tempo juntos que sim a chegada de Caxias ele vai marcar também uma mudança de paradigma de condução da guerra e isso é visível nos jornais mas de uma forma negativa enquanto a guerra que eu chamo da tropilha gaúcha que ela vai avançando nas bases de um combate que até então era comum na campanha nas outras guerras que existiam na região platina uso da cavalaria mobilidade sem uma logística mais sofisticada etc etc quando Caxias chega o primeiro relatório que ele manda para o governo é que ele fala que parece existiam dois corpos de exército que parece que existem dois exércitos brasileiros com fardamentos distintos pagamentos distintos comandos distintos e ele vai não é perder tempo nas folhas nos periódicos vão reclamar que estavam perdendo tempo mas ele vai mudar completamente a lógica da guerra e ele vai procurar fazer todo um reordenamento logístico daquele exército ele vai mudar números de batalhões ele vai se preocupar com a comida com alimentação com criação de hospitais de saúde enfim ele vai criar uma série de procedimentos que naturalmente vai levar um tempo e vai refletir na imprensa e que tem tudo a ver com a pergunta da falta de confiança do gabinete Zacarias sobre seu comando mas para quem é pesquisador do tema e vai perceber que na verdade enquanto o Caxias está fazendo isso ele está fazendo uma série de desbordamento que vai asfixiar a fortaleza de Umantá então enquanto o Caxias está organizando o exército ele também está fazendo um grande desbordamento e que vai causar o desabastecimento da fortaleza de Umantá e para quem conhece um pouco desse conflito a fortaleza de Umantá barrava era um grande baluarte que barrava a progressão sul-norte para chegar a capital Assunção de maneira que quando o Caxias consegue tomar o chamado forte de estabelecimento ele vai fechar o cerco em torno da fortaleza de Umantá e a fortaleza de Umantá vai ser na verdade evadida pelos paraguaios então tem essa questão que realmente quando o Caxias chega ele dá o que eu chamo eu tenho um artigo sobre isso que eu chamo publicado na Defesa Nacional que eu chamo da mudança de paradigma para uma guerra estratégica então são vários princípios que Caxias muda e que eu acho que eu não posso perder a oportunidade de falar aqui que existia um princípio de guerra muito comum entre os generais é que o terreno se defende o terreno se defende cabia ao grande general saber concentrar os seus exércitos e usar a massa como uma grande força concentrada e como eu estou dizendo isso porque a região do Chaco paraguaio era dado como uma uma região que não não propícia para as manobras militares então era um grande pântano então todo o movimento teria que ser feito sul-norte passando pelas defesas paraguaias e Caxias vai fazer o contrário ele vai usar o Chaco vai construir uma estrada é lógico ele não né mas o exército brasileiro mas sobre as suas orientações e vai inverter o movimento ele vai utilizar um local que não é dado para a estratégia em tese e vai inverter o movimento e vai sair ao norte das forças do Paraguai e vai atacar norte-sul e aí que vai ter a chamada desembrada uma série de vitórias das forças aliadas mas principalmente brasileiras que ele só vai com brasileiros e aí tem a sequência de vitórias chamadas de e Tororó Havaí e Lomas Valentina no que abre o caminho da ocupação de uma Itá de Assunção o esforço foi tão grande foi tão grande que quando o Caxias chega em Assunção em 5 de janeiro depois desse desse exemplo de vários de dias e dias de conflito em cima de sol chuva que ele desmaia ele desmaia ele tem uma síncope né e desmaia quando está realizando uma missa no TD1 na igreja entendeu eu já li é porque eu sempre gosto de trazer essas questões esses dados né que são documentados de época né é pra gente saber quando a gente está falando de guerra eu acho que isso é muito importante Bruno você me falou de guerra de história militar né eu nem gosto muito desse 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 denominação é desse peso que dá né que na verdade você tem uma abordagem cultural você tem uma abordagem política e eu vejo mais o acontecimento militar é dentro dessas dessas múltiplas capacidades que a teoria e a metodologia histórica propicia porque porque deixa o objeto mais rico é na sua nas suas abordagens mas enfim aí eu respondi espero ter respondido essa do meu amigo Laurindo senão depois ele vai me cornetar e o último e a última eu não sei esqueci é eu vou retomar eu vou retomar eu vou pra gente poder até caminhar pra concluir é o Jorge Luiz que ele tá fazendo questionamentos sobre as relações bilaterais né Brasil-Paraguai e aí ele tá dizendo olha impossível né de alguma maneira a gente não ter rusga e ele pergunta se são muitas as rusgas até hoje porque o peso né desse conflito bélico é muito é muito grande né então ele disse seria uma ingenuidade minha ele diz né achar que esse tipo de coisa não tem algum peso até hoje quando a gente sabe que claro que tem agora antes você respondeu João Luiz só uma 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 alfinetada aí provocação alfinetada de de micro história petit histoire quando o Marechal Lima e Silva voltou para o Rio ele alegou doença também né é aquela história né servidor público você tem que você tem que 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 provar né que você tá enfermo de alguma medida e tal nas suas pesquisas aí e imagino que isso tenha reverberado né na imprensa né como é que estava o estado eu já li que de fato ele estava muito ruim assim como o general Osório perdeu a mandíbula né um pedaço da então eu li que ele tava muito mal mesmo acho que claro enfim todo mundo sabe que é um contexto político e tal mas aí desconstruindo esse duque mito que aliás é o que a Adriana Barreto Souza faz na excelente na excelente pesquisa dela você identificou que ele de fato tava muito mal ou tinha um pouco de muito digamos assim de 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 autodefesa nessa história aí ou de fato não ele tava malíssimo e tinha que voltar e enfim o que que você acha é eu não achei eu não achei nenhum documento que que provasse que ele estava mal no sentido de por exemplo mal como Osório só pra vocês os senhores terem ideia Osório volta ao combate numa carrinha ele tava tão ferido que ele quando o Conde D convoca de novo ele só andava numa carrinha puxada é como se fosse hoje um um carro um carro puxado às vezes por um cavalo às vezes por soldados inclusive só pros soldados verem ele ele ficou ele ficou muito tempo em campanha andando porque ele tinha ele tinha uma doença na perna que ele pegou né ele ficou andando só em carrinha e tomando só alimento pastoso porque ele tinha tomado um tiro na mandíbula então você me perguntou por que eu tô o Diz de Osório porque eles são homens que eu acredito ser do mesmo quilates Osório e Caxias então aí eu eu falo que eu posso afirmar que o Caxias não estava nesse nessa situação nesse nível né nesse nível agora agora não resta dúvida que pra um homem sexagenário que estava mais de dois anos passando toda sorte de infelicidade no campo de batalha Bruno eu estive lá né eu estive lá no século agora no novo milênio né 21 né altamente cansativo o esforço que a gente a comitiva fez né de dias vários dias percorrendo até hoje é uma região um pouco inóspita um calor muito forte aquelas chuvas torrenciais com toda a estrutura que a gente tem hoje né você imagina muito mais novo inclusive bem alimentado né você imagina nos vigores que uma guerra dentro de um país então inimigo devia devia sofrer em cima desse homem desses homens né mas particularmente falando de Caxias não tenha dúvida que ele estava um homem extenuado eu vou dar um exemplo aí concreto do grande parceiro de Caxias da Marinha né que é o Barão de Inhauma Escolhinho a gente já falou dele aqui no canal só pra vocês terem uma ideia o Caxias que libera ele né pra ele o Caxias que convoca ele pra substituir Tamandaré e Caxias que libera ele e o Caxias liberar alguém olha porque ele sai levando todo mundo pra guerra quem tá no hospital ele libera o Inhauma o Inhauma chega no Rio de Janeiro e logo depois morre morre logo depois morre isso é muito comum Bruno isso é muito comum o esforço desses senhores né quer dizer os senhores na guerra né a gente tá falando de uma expectativa de vida de 54, 55 anos da época exatamente quando eles voltavam eles estavam extenuados então então tem esse tem esse outro lado né o Caxias não tem dúvida que ele estava altamente debilitado em termos de em termos de de condição humana então isso agora só só respondendo a questão do Jorge 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 Luiz Jorge Cuega né é lógico Jorge que isso são níveis né níveis diferentes né uma coisa é um país né quanto o Brasil né principalmente depois do Mercosul né que há uma grande aproximação política diplomática entre as nações isso é outra instância né a gente tá falando do imaginário coletivo da população né então e é lógico e como eu falei isso não chega ao ponto né de de agressão né não lógico que não a gente vê isso nas abordagens historiográficas sobre o tema isso é uma questão a gente não tá falando das práticas sociais né é lógico que existe uma uma questão cultural é evidente como eu falei aqui é o dia do das crianças é o dia da batalha que matou várias crianças enfim então há uma questão cultural evidente nessa população agora nas práticas sociais e políticas nesse nível de diplomacia eu acho que eu acredito que que o Brasil e as os países platino caminham muito bem né por esse caminho né não e é muito curioso né Itaipu Binacional é obra de ditadura daqui e de lá né então necessariamente e é muito curioso isso né ditadura militar ditadura militar lá e você tinha que passar por cima não é dessa conflituosidade histórica né para poder é aquilo né que se dizia a propaganda de ambos os regimes militares vamos estreitar amizade vamos amigos 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 uma coisa massificante né nos brasileiros nos paraguaios sem dúvida para tentar superar o peso não é da herança da guerra do Paraguai da guerra da triplos aliança para ambos os países né é muito curioso é algo que aliás isso bom isso já deve até ser objeto de estudo aí de muita gente sobre o legado né sobre como que foi o legado mas meu caro então é isso bom não temos mais questões ah não perdão tem uma uma questão aqui Cláudia Moraes sobre o Ceará tivemos participação de capoeiras vindos de Sobral e outras vilas havia presença de mulheres em alguma forma então é o Edgley já comentou que são justamente os novos objetos de estudo né mulheres na guerra do Paraguai a gente tem o caso famosíssimo da Jovita Feitosa aliás eu vou comentar com você meu caro Fátima Argon e eu quando a gente estava fazendo Alegria e Cistezas a gente pegou uma pasta de Dom Gastão de documentos né de Dom Gastão Conde D né lá no arquivo histórico do Museu Imperial que é da família arquivo Grão Pará que é da família Olianza e Bragança e havia numa pasta lá de documentos do Dom Gastão tinha uma foto da Jovita Feitosa nunca ninguém tinha visto isso e ela hoje em dia ela se tornou ela foi novamente trazida ao lume pelo professor José Murilo né mas antes disso o professor Pedro Calmon histórico aí literalmente histórico ele tem uma microbiografia dela dentro de uma biografia do Barão de Loreto e aí é muito curioso né a gente estava Fátima e eu vendo documentos lá né originais claro tudo no arquivo do museu é original de Dom Isabel Dom Gastão e tal de repente tinha uma foto da Jovita Feitosa que era de Dom Gastão e de Dom Isabel e que estava no meio de umas correspondências lá e aí é muito curioso porque no livro Alegria e Cisteza a gente explica aí também falando de pesquisa né que não existe uma coleção como se diz tem um livro né que é muito bonito etc mas existe um livro chama Coleção Princesa Isabel e aí a gente explica lá fala não existe uma coleção com o nome de Dona Isabel se existisse uma coleção não se chamaria Princesa Isabel porque Princesa Isabel é uma expressão póstera não existia no século XIX enfim a gente vai falando várias coisas e aí é muito curioso uma das provas né de que não tem essa coleção porque no meio de cartas cartões tudo isso tem fotos perdidas e tinha uma foto da Jovita Feitosa impressionante né que se a gente não conhecesse a personagem a gente não ia entender essa foto porque é uma mulher soldado da guerra do Paraguai né e aí porque a gente conhece a história do Pedro Calmon e agora mais recente o professor Zé Murilo fez um texto também a gente logo identificou mas é muito curioso né quer dizer como há tesouros aí né em arquivos históricos que aliás vai ser a nossa próxima live aqui do canal é pra bruto escortino né porque é isso né as mulheres na guerra do Paraguai como a gente como citamos aqui a dona Rosa Paulina da Fonseca as matriarcas e as mulheres que até se engajaram como a Jovita né e lá no lado paraguaio também né isso aí é tema de estudos que né enfim podem ser a profusão aí explorados né deixa eu só colocar os comentários e a gente aí vai caminhando pro fim Rafael nas carças de Caxias ao esconde Rio Branco Caxias fala que agora que não há mais fortaleza nem exército a derrotar o príncipe foi enviado à guerra aí pergunta se apareceu nas suas pesquisas o príncipe é Dom Gastão condido Celso Gonçalves mestre de igreja ali que hoje Paraguai se aproveita dessa derrota para usufruir de ganhos favoráveis nas relações econômicas com os países vencedores principalmente o Brasil inclusive passando em mais país paupérrimo em função da guerra que nos pode falar sobre isso isso aí já relações internacionais né já tá mas diga lá então aí você pode responder ao seu voto como você queira fazer suas considerações e aí a gente encerra tá primeiro falando do do Ceará é interessante que eu falei do Caxias que muda algumas denominações alguns números de batalhões só trazendo essa informação o batalhão do Ceará se eu não me engano 26 batalhões voluntários da pátria cearense né é um batalhão tão aguerrido tão aguerrido e tão como posso dizer tão elogiado que Caxias vai manter a denominação do batalhão do Ceará isso é uma curiosidade bem interessante assim mostra o espírito de corpo que se formou que nem sempre se formava nos batalhões voluntários da pátria e sobre a participação de mulheres especificamente eu recomendo uma leitura de um livro e nem é de historiador mas é um livro muito bom chamado de homens e mulheres na guerra do Paraguai eu esqueci o nome do autor mas que na verdade era um pesquisador que eu conheci do Rio de Janeiro muito bom e que ele estava no meio das suas pesquisas e faleceu e aí o irmão dele meio que organiza os alfarrapos que ele escrevia muito mas não colocava em ordem o irmão dele que lança é um livro maravilhoso eu acho de uma capacidade literária muito bom e que eu recomendo homens e mulheres na guerra do Paraguai eu não sei eu não lembro o nome do até eu sei que é um ele era judeu esse senhor que eu tive a oportunidade de conhecer um senhor bastante uma idade bastante avançada o que o Celso traz eu acredito que na verdade o Brasil é uma potência uma potência econômica política e geostratégica estratégica no Mercosul então naturalmente que países tão complexos em termos industriais culturais como o nosso ele sempre vai ter uma relação não de dominação mas de preponderância natural quando você estabelece relações de reciprocidade com nações que eu chamo eu sempre gosto de falar que em pesquisa o século XIX e principalmente quem pesquisa a guerra do Paraguai é uma guerra da triplice aliança contra o Paraguai que as nações platinas não são nações amigas amigo você escolhe são nações imães nações imães muito amigas muito amigas é porque é porque você eles vão ficar do nosso lado o tempo é inevitável então eu sempre acredito que que o revisitar de um conflito ele deve ele deve servir para aproximar porque quando você bem disse no nosso começo da fala a história quando você se aproxima dela com esse olhar observando o ser humano os homens e as mulheres no seu tempo na sua historicidade você quer trazer ele para próximo de você para justamente ver suas limitações e entender ele nos seus heroísmos nos seus altruísmos nas suas capacidades e incapacidades e aí para continuar a vida porque a vida tem que continuar eu quero deixar essa frase essa 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 fala né mensagem essa mensagem que o estudo da guerra né é é tipo assim é como se fosse o Freud falando do sexo ele fosse assim não Freud você vê sexo em tudo não eu vejo tudo no sexo exatamente eu acho que a guerra a guerra por ser por ser um evento tão tão catalisador tão fatal né a palavra certa mas que isso é tão fatal que você consegue ver tudo nela não você pode ver ela de uma irapologética mas ela é tão fatal tão decisiva tão incontornável que você consegue sim trazer dela é por isso que eu falo da não fechar ela como uma história militar você traz dela grandes aprendizagens grandes grandes mensagens pra essas nações que serão e tem que ser irmãs continuarem com as suas histórias com as suas limitações com as suas capacidades é isso espero que recomendo a leitura espero ter trazido algumas algumas é é curiosidades né esse livro tá facilmente encontrado você facilmente encontra na internet na Amazon na Travessa em qualquer livraria aí que se propõe a colocar alguns livros que fuja dos autos ajudas tem você consegue inclusive em e-book né em e-book e já tá em e-book pra venda pra venda tá em e-book pra venda pra baixar isso é porque tem muita gente que quer só em e-book hoje em dia né em e-book também tem inclusive em algumas partes dele no Google eu autorizei e a editora concordou em algumas partes o prefácio a introdução e eu acho que a conclusão também é no Google gratuito também porque isso ajuda também pesquisadores que querem entender o livro sem se aprofundar um pouco eu acho também que é importante esse conhecimento ser o máximo divulgado possível então é isso meu amigo muito obrigado pelo convite com certeza obrigado a você eu vou pedir pra você se você me autorizar depois que quando ficar esse vídeo fixo no canal eu deixar algumas alguns links não sei se pode nos comentários tanto da aquisição do livro quanto quanto de alguns artigos que eu citei aqui se a pessoa quiser se aprofundar um pouco mais são arquivos disponíveis nas plataformas se a pessoa quiser quero estudar um pouco mais sobre o que o Edgley falou sobre a quebra de paradigma do Caxias um artigo lá sobre as caricaturas tem um artigo também então é por aí tá bom? não só pode como deve está compramado a fazê-lo obrigado a todo mundo que assistiu isso aí muito obrigado muito obrigado a você muito obrigado pessoal tudo que assistiu é sempre uma alegria estarmos aqui falando de história do Brasil a gente sempre repete parece clichê mas não é sem conhecimento histórico não existe cidadania e é por isso que esse canal nasceu e é por isso que ele se mantém como o Edgley falou a gente segue a gente tem que seguir nós que estamos aqui temos que seguir então pessoal muito obrigado boa noite até nosso próximo encontro que deverá ser agora sábado 21 horas aqui no canal abraço tchau 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 tchau